Bom galera, hoje é dia 2 de agosto né, mais um dia se passou e estamos sem Pokémon Go, não lança Pokémon Go no Brasil E então eu resolvi hoje, hoje eu acordei e falei assim, não, já que Pokémon Go não lança, eu vou jogar o meu próprio Pokémon Go Eu vou fazer a minha macumba para Pokémon Go Sire no Brasil, eu vou jogar o meu próprio Pokémon Go Vem comigo, vem comigo, vem aqui ó, você tá vendo aqui o meu quarto, ó, já achei o Magmar, achei o Magmar, já é errado, já é errado, já achei o Magmar, já achei o Magmar, ó Achei um Pikachu, meu Deus do céu, um Pikachu, meu Deus do céu, eu não tenho Pokébolas, não tenho dinheiro para comprar Pokébolas Então, vou jogar esse cocô gigante nelas Quebrei tudo Fala rapaziada, beleza? Vou ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo que meu, eu não aguento mais Espera, me paguei um pouco, não aguento Então meu, pra passar o meu TED, galera, e minha vontade de jogar Pokémon Go Eu peguei aqui algumas cartas que eu tenho de Pokémon ainda que, meu Eu sou muito fã de Pokémon nessas cartas, desde quando eu era moleque, tá ligado? Tenho algumas só ganhinhas inscritas também, tá ligado? Mas a grande maioria é de quando eu ainda era muito menino e não rica de colecionar essas cartinhas de Pokémon Então eu vou fazer uma Macumba hoje, vou fazer uma Macumba aqui, ó Vou colocar várias coisas aqui Vou colocar uma carta de Yu-Gi-Oh aqui no meio, vou colocar uma carta de Yu-Gi-Oh aqui Vou fazer uma Macumba, vamos lá Suar, né? Não sei se vai tendo coisa Vamos ver isso daqui É, mostra, tem muita carta nova também aqui, né? Ó, um treinador, ó, um treinador, ó, um Pokéstop aqui, ó, um Pokéstop Eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aí, é só com essa Macumba, fica vendo Qual é isso daqui? Murcho, né? Qual é isso daqui? Espiturize Lá Ó, esse daqui é massa, hein? Esse daqui é massa, hein? Cocorado Beleza, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo ver isso daqui Stunk, é legal Vamo ver isso daqui Ó, um Sundial, legal também Nossa, eu sou muito novo aqui nessas cartas aqui, velho Ó, um Shinks, que bonitinho Que bonitinho, um Shinks Acho que tá ficando muito certinho Calma, calma, não, tá ficando muito tortinho Vamo fazer assim, ó Tem que fazer a Macumba certa, mano Tem que fazer a Macumba certa, velho Tem que fazer a Macumba certa, não tem como, não Não, tá ficando muito joado É, fazer assim mesmo Isso Isso, assim, assim, assim Isso, boa, boa, boa Eu quero fazer uma agulha mais grandão assim, tá ligado? Rosalie Parece o Coiso, né, mano? Parece o Luís daqui Beleza Aqui E coloca As duas aqui Boa, 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 boa Vamo ver Nossa, que Pokémon que é isso? Que desgraça Palada é essa? Vamo ver Tem que colocar Mano, tem que colocar Pokémon na primeira geração Senão a gente não vai conseguir Nossa, derrubei tudo Ó, um Golbat, um Golbat, um Golbat Boa, boa, boa Já que ele aparece um monte no Pokémon Go Como a galera fala, né? Aparece um monte de Golbat, de Zoubat, né? Nossa Senhora Ó, um Eve Um Eve é bom Um Eve é bom, beleza Vamo pôr aqui Deixa eu pegar essas cards De Pokémon Go, velho Se minha mãe não tinha Dá aqui, né? Tá Vamo lá Ô, Griscor Griscor, Griscor Boa Boa, boa, boa Ó, Tudai Segunda geração Boa, boa O negócio vai ficando bom Tô ligando nem sequer Hum, também não sei não Mano, quero colocar Pokémon na primeira Ó, Rai, Rairo Rairo, Rairo Rairo, boa Rairo Vou colocar a primeira geração agora, mano Porque, mano, tá ligado, né? Tá ligado Hum Ó, agora vai Segunda, segunda Bom, 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 bom Ó, Bedrill, Bedrill, Bedrill Wow, que carta que é essa que eu tenho, que eu nem sei Nossa, eu quero o Mewtwo, velho Quando eu vi eu achei que era o Mewtwo, mas que legal, mano Nem sabia que eu tinha essa carta Hum Vamo ver Outro Tudai Eu não quero outro Tudai Hum Nossa, eu não tenho muito Pokémon na primeira geração aqui Mas eu tenho mais no meu quarto Tem uma gaveta, galera Cheia de cartas, sabia? Tá, vamo comportar aqui no normal, então É meio que um circo, ó Era pra ser um círculo, tá ligado? Nossa, aqui vai ser meu Pokémon Go, mano Aí aqui no meio a gente vai fazer uma macumba aqui, ó Fica vendo Fica vendo Aqui assim, ó Não, a gente tem que fazer outro jeito Calma Aqui 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 E aqui no meio de aquela computadora Pronto Essa é a minha macumba, velho Porque eu só consigo fazer isso Porque eu não consigo jogar Pokémon Go Não, não, essa desgrama Ficando bravo já, velho Vocês não sabem o que eu tenho que fazer isso pra passar meu tempo pra esperar Pokémon Go? Eu não aguento mais Libera logo essa desgraça de Pokémon Go, velho Nossa Eu não sei por que só no Brasil não foi lançado O mundo inteiro tá jogando já essa desgraça e no Brasil não, velho Nossa Senhora Tô ficando revoltado com a vida já, mano Sério Tô ficando muito puto, velho Nossa Eu não sei, mano Por que, mano Tá ligado? Não sei Sei que o brasileiro fez muita merda quando lançou o jogo, né Porque pra quem não sabe Quando o jogo foi lançado É... Quem tinha o celular, por exemplo Tipo iPhone E se fizesse conta em outro lugar Dava pra jogar Mas quem tinha Android Era só jogar Baixar o APK Tá ligado? Aí o brasileiro fez merda Tá ligado? O brasileiro tava... Se hackeou Conseguiu burlar o sistema Tá ligado? Porque eu tenho que fazer isso, ó Tem que fazer essa desgraça toda aqui, ó Vou ficar jogando Pokémon de cartinha Porque isso daqui Isso daqui Era o Pokémon de antigamente, galera Sim, isso daqui era o Pokémon de antigamente Sabia? 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 Isso daqui era o Pokémon de antigamente, mano E isso daqui não tinha enrolação aqui no Brasil, não Não tinha, né, ó Ou se jogava assim o Pokémon, ó Tipo Ataca aquele lá, tá ligado? E matava Só que geralmente a galera não gostava de jogar muito assim, tá ligado? Aqui no André, pelo menos A galera gostava de bater essas cartas Saudades aí, pô, cara Saudades 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 Ai, ai Então, velho Vamos ter que esperar o Pokémon Go Então, enquanto espera eu vou ter que ficar fazendo isso Sério, eu fico muito revoltado Ó, ó uma Blizzard Ó uma Blizzard Ó lá Esses ataques aqui dela, galera Tipo assim, eram os ataques, tá ligado? Por exemplo Fazer essas bolinhas aqui Quer dizer que ela era um Pokémon do tipo normal Aí você tem que ter quatro energias Quatro energias Pra fazer o rasgo feroz, por exemplo, tá ligado? Energia é isso daqui, ó Não sei se eu vou ter energia aqui Porque eu peguei sem nem ver, tá ligado? Mas vamos ver se tem alguma energia aqui Não sei Não sei Ó, igual aqui, ó Infernei, peda de fogo, tá ligado? Fogo e normal Uma energia de vida normal Ele tira 30 de vida Que é o HP aqui em cima, ó 30 de PS, na verdade, né? E é isso aí Ó, aí tem tipo assim, ó Água dá duas vezes o dano no Pokémon, tá ligado? Era muito legal, mano Era muito legal isso daqui Era o Pokémon Go de antigamente, mano Era o Pokémon Go de antigamente, mano Era muito top, velho Era muito top Eu ganhava bastante assim Eu também colecionava, galera Eu também colecionava, sabia? Eu tenho uma pasta Uma pasta Uma pasta Cheia de carta rara, velho Cheia de carta rara Se quiserem, eu posso mostrar pra vocês Um dia Comenta aí embaixo Se vocês querem ver, tipo Esse negócio aí das cartas raras Que eu posso muito bem Fazer um vídeo mostrando pra vocês Minhas cartas que eu tenho Tudo mais, sabe? Eu tenho o Lug Eu tenho o Pokémon lendário, mano Tipo, cara de Pokémon, velho Era muito da hora Então, mano Complicado Aí a galera fazia assim Pelo menos aqui em Londrina, ó Tipo, ó Isso daqui é energia, ó Isso daqui é energia, por exemplo, ó Coloque duas cardinhas básicas De card de sua mão, tá ligado? Era Mas Era uma carta Com esses símbolos no meio, tá ligado? Por exemplo Se fosse uma energia de água E ter esse símbolo no meio Tá ligado? Se fosse esse daqui no meio E você tinha que colocar Embaixo do Pokémon Pra energizar ele Mas era muito top Era muito top Muito top Sério, muito top mesmo Mas era muito legal E isso aí, né, mano Fazer o que? Eu tenho que ficar me contentando Com o que eu tenho, né? Porque Infelizmente Pokémon Go Não lança o Brasil Não lança Simplesmente tu lança Não lança Vou chorar, velho Então é isso aí, velho É, foi uma brincadeira a mais Mas foi meio que uma crítica aí Tipo, pra lançar logo Porque, meu Antigamente era bem melhor Quando não tinha esse negócio de internet O brasileiro não podia fazer A melhor era no jogo Tá ligado? Então, meu Vamos esperar aí Pokémon Go Se lançar no Brasil Se lançar também Fazer o que? Paciência, né, cara? Então é isso aí, ó Minhas cartinhas de Pokémon Tamo junto, galera Beijão Tchau, tchau Tchau